Fala galera, beleza? Fase 16 hoje então do nosso interminável go kart, que não acaba mais esse projeto né, pra gente ver aí rodando né Muriel? Então estamos já aí na expectativa de ver ele rodando, o pequeno do Muriel, vocês também né, e também tem muita gente aí que tá ansioso por aquele 4x4 que a gente vai fazer aí passo a passo e vai ser logo depois desse projeto, então já se inscreve no canal que vocês ficam acompanhando, ative as notificações para receber quando a gente posta os vídeos novos, deixe o seu like nesse vídeo então né, assim como nos outros também e bora aí vamos para o projeto, só mostrar para vocês também o nosso volante que a gente tem aí para você que está construindo o seu kart cross né, quer colocar aí na sua viatura, a gente deixa na nossa descrição o link do Mercado Livre, aqui embaixo aqui ó, abre a descrição, tem o link do Mercado Livre para adquirir esse volante, que a gente tinha ideia que ia usar nesse projeto também, é possível, é, porém a gente achou que fica um pouquinho grande, então a gente já falou que o pessoal vai utilizar esse pequeno que a gente achou aí né, então vamos dar sequência aí para o projeto né. projeto de hoje que nós vamos dar uma sequência um pouco, sequência nós vamos terminar né, finalizamos mesmo os pedais aqui, fizemos um suporte, o pequeno botar, apoiar o pé em cima né, lembrando o primeiro aqui Daniel, mostrar na frente do go kart ó, como foi falado ali do batente do acelerador, soldamos uma porca e colocamos um parafuso e uma contraporca para dar firmeza nele, para regular né, então acelera tudo, bate o pedal no batente e não deixa acelerar mais isso aqui, caso a criança esteja muita força no pé, acaba estragando alguma coisa na parafusadeira ali então né, mostrando aqui de novo ó, toca no batente. É, no parafuso, então só para o pessoal saber né, a gente consegue então ter uma possibilidade de regular isso aqui, para a criança não tá acelerando tudo e como foi falado ali também, não sei se apareceu bem no último vídeo, a gente colocou um batente ali ó, para quando o pedal, no caso a gente acelera né, quando ele voltar, ele bater lá em cima e ficar segurando nivelado nessa posição de pedal mesmo né, na posição inicial, que seria aqui, parecido com o do freio. Tem também aqui, daí foi posto as chapinhas, isto é uma chapa de dois milímetros de espessura, qualquer retalho aí que vocês encontrarem, isto aqui é um quadrado de oito por oito né, soldado aqui, foi posto uma chapa lateral da mesma espessura também, dois milímetros, essa chapa ela começa com quatro centímetros aqui e vem se acabando na faixa de uns dois e meio, três centímetros aqui na ponta, feito só um acabamentozinho né, não precisava ser grande, reto aqui assim, arredondamos os cantos dele e nessa parte aqui fizemos ele encaixar em cima da frente do chassi do go kart, só um detalhezinho ali né, só um encaixinho melhor, foi deixado ele então a dois centímetros, essa chapa né, para que isso? Para quando for fazer o acionamento do freio, ele não tocar na pedaleira ali né, o pedal não bater nessa chapa, deixado na faixa de dois centímetros, só um espacinho, só para poder trabalhar tranquilo. Então a gente fez isso aí ó, para que? Para criança poder colocar o seu pé então aqui em cima né, e uma proteçãozinha lateral para que ele não toque então né, o seu pé na roda aqui do go kart ó, então consegue trabalhar para os dois lados e vai proteger melhor o pezinho aí da criança e respeitando aqui um espaço para o nosso freio trabalhar né, então em média vocês vão soldar isso aqui pelo meio, a altura do meio né, desse caninho aí, podem fazer os dois lados iguais e também a gente pensou em fazer um chãozinho aqui né, um chão de alumínio para a gente colocar aqui, uma forração, vamos falar melhor né, para colocar aqui, porque depois vai pintar o chassi para não ficar danificando a pintura, então assim como a gente vai fazer aquele acabamento nos pedais que a gente passou para vocês, vai colocar um acabamentozinho aqui também, escolhe aí uns três lugares, fura, para a gente prender com rebites né, tá colocando então desses rebites aqui ó, e rebitando depois, ou dá para parafusar também com aqueles parafusos cônicos que não vai ficar a cabeça muito alta aqui né, nesse assoalho, esse pedacinho aí do alumínio. Só cuidar quem for por o parafuso para a porca ali para o lado de dentro não tocar na vareta do freio né, cuidar ali o assinamento da vareta, não vai ficar muito para cima, muito para baixo, esse chãozinho dele aqui. Isso, deixa então um pedaço aqui que consiga uma distância para trabalhar numa boa né, o sistema do freio. O outro lado aqui não tem esse risco porque o acelerador fica todo pela lateral, o trabalhinho dele aqui ó, que é essa bola de ferro aí, essa coisa feia né, Muriel. Nada aqui, o resto do carrinho não deu jeito. Depois a gente vai fazer aí, no final vocês vão ver que vai ficar legal, vai ficar bonito o negócio aí. Depois de pintado fica bem bonitinho ali né. Vai ficar show, a gente vai tentar fazer um acabamentozinho aqui frontal, alguma coisa né, para o go-kart ficar bacana, então nós vamos tentar fazer isso aí. Então vamos dando sequência aqui, aqui no que a gente tem para passar para vocês, que vai ser o acionamento da direção, que ela só tá até agora interligada então um lado com o outro né, aqui. Então a gente vai começar a fazer esse sistema para que o pequeno consiga mexer no volante e vá mexer nas rodas né, dianteiras. Então o que que a gente fez ó, a gente tinha ligado essa direção através de dois parafusos, que iam nesse lado e um nesse outro aqui. parafuso então rosca 10 milímetros. O que que a gente fez? Escolheu esse outro lado aqui ó, tirou o parafuso fora e a gente vai utilizar uma bieleta. Isso aqui é coisa de automóvel né, qualquer oficina que vocês irem geralmente vai trocar isso semanalmente aí né, vai aparecer algum serviço para eles trocar uma peça dessa tá. Então é melhor que vocês consigam essa peça usada e da sucata mesmo. Para quê? Uma peça dessa nova ela é bem firme aqui ó, ela é um pouquinho mais dura o movimento dessa dessa cabeça né, da peça e várias quando o pessoal já troca ela já tá bem levinha mesmo, já tá com um pouquinho de folga semelhante como tá essa daqui ó, que é bem leve, ela chega a querer voltar sozinha com a pressão dessa coifa de borracha né, então tá bem molinha. Então é legal vocês tentar arrumar uma peça da sucata mesmo tá. Isso aqui vai ter diferentes tamanhos que todos os modelos de carro às vezes muda né, um pouquinho. Então não faz mal porque a gente vai tá cortando essa peça aqui no meio para tá adequando o tamanho certo e tá soldando novamente. Então não faz mal, tendo os dois lados é o que interessa para vocês tá. Então tenta arrumar uma coisa dessa usada e que esteja de preferência até um pouquinho gasta para tá leve tá. Então aqui ó, é um exemplo né, de uma peça dessa, uma exemplar então, uma bieleta e aqui é outro ó. Então vocês vêem que tem um modelo que é bem pequeno ó. Então isso aqui ó, ela também tem uma rosca 10mm que se a gente tirar o parafuso dá certinho para colocar ela ali e apertar a porca. Só que a porca não vai ser totalmente apertada tá, senão trava o nosso sistema. Como a gente já tinha falado, isso aí dá para colocar uma uma cola trava rosca, alguma coisa assim e não apertar ela totalmente tá. Só para o sistema que tem que trabalhar aqui né, não ficar pesado. Então um dos lados da bieleta vai ser exatamente assim ó, colocado aqui. Ela vai ficar encaminhada para cá né, viradinha para cá e o outro lado dela vai trabalhar aqui pelo meio no nosso acionamento da direção. Que no próximo vídeo a gente vai mostrar para vocês, mas em média, que vocês vão ver já pronto né, mas em média vai ser isso aqui ó. A gente vai utilizar esse pedaço de ferro velho que a gente achou aí, que é um pé de alguma coisa né Muriel. É um pé de uma cadeira, de uma mesa. Sei lá o que que é isso, mas é um pedaço de ferro tá. Bem fininho né, nada muito reforçado. Ele vai ser em média utilizado aqui, não sabemos exatamente o comprimento ainda, o volantinho vai em cima dele aqui ó. Que nem vocês podem ver uma foto aí do pequeno do Muriel, que a gente já, é importante ir colocando a criança de vocês aí em cima e vendo o resultado né. Que espaço que precisa para poder ter o volante. Então isso aí é bem importante. Então vai ter o volante, isso aqui e um acionamento que vai ser ligado através de um furo né. Vai ter um acionamento com furo 10, que vai preso no outro lado então da bieleta que vocês utilizar. Então vai um lado preso no sistema aqui e o outro lado preso na barra de direção mesmo. Então o que que acontece ó, quando a direção virar para um dos lados, ela já vai encaminhar o sistema para cá, que vai virar as duas rodas. E quando ir para o outro lado vai encaminhar, vai puxar para lá, para puxar todo o sistema. Então mais ou menos é assim que vai ser. Como a gente vai utilizar esse volantinho aqui? Fala aí do que que é Muriel, que eu nem lembro. É do carrinho da Bandeirantes Relâmpago McQueen, esse modelinho de volante ali né, carrinho bem pequenininho, nada muito grande. A gente vai ver se coloca uma foto aqui então para o pessoal ver né. É que o volante é pequeno, vocês veem que o carrinho também não é nada muito grande né. É, então como é que a gente vai fazer um acionamento aqui ó, para comunicar esse volante então com o nosso sistema? A gente pegou um parafuso tá, parafuso aqui ó, esse parafuso ele consegue entrar nessa furação do volante. Ele é a Rosca 10 esse parafuso. Isso, Rosca 10, ele vai ter uns, acredito que uns 60 milímetros aqui de comprimento, é isso né Muriel? Mais ou menos isso. 50, 60, é em média isso aí, o que você estiver em casa. E aqui ó, como vocês podem ver, ele tem um rasgo né, aqui. O que que a gente fez? Pegou o disquinho de corte, cortou esse parafuso até esse pedaço e colocou um pedacinho de chapa ali no meio, demos pontinhos de solda e a gente lixou aqui ó. Então a gente colocou esse pedaço de chapa ali e travou com pontinho de solda tá. Lixou o que precisava e tudo, para quê? Para conseguir entrar aqui no volante ó, então ele vai entrar bem dessa maneira, ele vai até lá no fundo do volante e esse volantinho ele tem uma chaveta ó, que consegue entrar pela lateral dele aqui ó, ela vai lá e trava o sistema. Só que tem que empurrar, eu nem vou fazer isso agora, tem que empurrar ali né, é uma peça plástica. Então quando coloca essa chavezinha lá, o parafuso não sai mais tá, a gente tem que remover a chave para retirar aqui ó, o parafuso. Esse barulhinho que vocês ouviram aqui ó, é até uma buzininha que tem no volante então. Era legal que fosse mais alta né, que daí já ficava, mas ela é bem baixinha pessoal, não vale nada essa buzina. Mas tá, então vai ser feito assim, com esse mini volantinho aí, vamos ver se o pequeno vai conseguir virar legal né, mas vai ter que conseguir. Tudo dá seu jeito, o pequeno na hora de andar com isso aqui ele anda até sem volante se quiser. Mesmo, vai pegar naquela barra ali, ele consegue virar para poder andar né. Então, é isso aí que a gente tem para a fase 16 e tá quase pronto pessoal. Agora é só, próximo vídeo aí, vamos ver se ele já tá movimentando né, a direção. E vamos para os acabamentos, finalizar isso aí, pintar, tocar para frente, começar a andar aí e aquele 4x4 para vocês. Beleza? Não se esquece aí, se inscreve, deixa o seu like e até a próxima.